Ooro é só o Hugo, né? O Hugo! Só o quê? O Diego? O Diego! O Diego! Olha, a gente, pensa! Vinha no meu lado. Olha! Ele está consome. Ele está com um aqui! Ele está muito igual! Vamos rolar, vamos rolar. Vamos rolar, vamos rolar. Saio da sala e não volto mais. 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 Obrigado.